Muito bem, boa noite a todos, agora sim, agora com a gravação funcionando, bem-vindas e bem-vindos à disciplina Filosofia do Direito, nossa primeira aula da turma da noite. Hoje eu já trabalhei com essa disciplina de Filosofia do Direito com a turma da manhã e também com a disciplina Teoria do Direito 1 com a outra turma da manhã, então essas vão ser as duas disciplinas que eu, professor Fernando, Najib, vou lecionar aí esse semestre e duas disciplinas que tem bastante proximidade, bastante relação e eu vou inclusive compartilhar algumas das referências, alguns materiais entre essas duas disciplinas com vocês. Então vamos ver, boa noite Eduarda, Ares Neuza, acho que tem alguém, algumas pessoas aí que estão aparecendo, acho que tem algumas pessoas que eu já conheço, que já fizeram disciplina comigo, quem aí já teve aula comigo anteriormente? Eu já fiz História do Direito com o senhor. Direito, né? Domingos, legal, mas bastante gente que eu não conheço, apesar de que nesse último ano e meio eu conheço um monte de letrinhas também, S, A, C, S, D, as coleguinhas, porque a gente está perdendo um pouco assim do convívio, né? Da familiaridade com os alunos, mas gente, eu estou bem animado para trabalhar com essa disciplina, Filosofia do Direito, com vocês, espero que vocês tenham boas condições para acompanhar a nossa aula, a distância, né? No período da noite, estou um pouco preocupado com o bem-estar de vocês, com a possibilidade de vocês acompanharem bem essa disciplina, organizei a disciplina de uma maneira muito voltada para a acessibilidade, Carlos Henrique, eu já vou tocar nesse ponto, que está usando o chat, né? Bastante voltada para a acessibilidade, tá? Para que vocês consigam ter acesso a todos os materiais, a todas as aulas, tudo que a gente trabalhar aqui sempre estará gravado e acessível, e também as avaliações serão feitas de uma maneira que todo mundo vai conseguir desempenhar aí o seu... Dar, dando, se esforçando, vocês vão com certeza ter um bom desempenho nessa aula, tá? Nessa disciplina. Vamos ver aqui. Tem coisas rolando no chat, deixa eu ver. Boa noite. Ó, essas aulas ficam gravadas. Então, Carlos Henrique, pode... Uma coisa que eu gostaria de pedir para todo mundo, é... Tem gente que não se dá muito bem com a câmera. E tudo bem, eu não vou exigir que ninguém ligue a câmera, né? Se é necessidade, tá? Não vou exigir isso. Mas é muito bom para o nosso convívio, para o andamento da nossa aula, que vocês usem o microfone. Lógico, não o tempo todo, né? Não precisa deixar aberto. Mas é muito melhor para a gente, aqui para o ritmo da nossa aula, para mim como professor, responder as perguntas dialogadas. Em vez de parar para ler o chat. Então, eu até quero conversar, fiquei curioso de conversar com o Carlos, Henrique e outras pessoas que vão estar nessa situação. Gente que acabou de sair de uma aula presencial e agora vai entrar numa aula online. Antes de começar a nossa aula, eu estava pensando sobre isso. Porque eu lembrei de quando eu fazia graduação e eu fazia duas graduações, uma de manhã e uma noite. E eu morava longe e pegava dois ônibus para ir e dois ônibus para voltar. E aí eu pensei assim, gente, se eu tivesse uma aula presencial até as 8h40 da noite e uma última aula às 8h40 da noite, à distância pela internet, não tenha dúvidas que eu iria colocar o fone de ouvido e iria pegar o ônibus e ir para casa ouvindo a aula. Não sei se é o caso de vocês, se alguém já está fazendo isso, se alguém está aí já no trânsito. Desculpe a franqueza, mas eu imagino que isso vai com o tipo de coisa que pode acontecer, né? Então, por isso que eu digo, eu me preocupo bastante com a acessibilidade, com como vocês vão participar da aula. Então, por um lado, tudo vai ficar gravado, tudo vai ser acessível, Mas por outro lado, também eu peço para que vocês, sempre que puderem, participem verbalmente, tá? Fazendo as perguntas, fazendo as questões. Boa noite, Mariana. Marina, desculpa. Marina. Ok, gente. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Nagib, eu entrei na UFBA em 2019, antes da pandemia, muito tempo atrás, né? Na década passada, literalmente, dá até um nervoso pensar isso, né? A década passada, antes da pandemia, e antes dessas guerras, né? Que estão ocorrendo por aí, tá? E eu adentrei na universidade, por concurso público, né? Teve um concurso pré-disciplina de história do direito, que é também a minha área de atuação. Eu tenho a graduação, mestrado, doutorado, né? Tem essa trajetória na pós-graduação. E a minha área de concentração é justamente teoria, filosofia e história do direito. Tá lá no diploma de mestrado, esse nome. E não por acaso, mas por sorte, essas são três disciplinas que eu tive a oportunidade de trabalhar na UFBA, junto com hermenêutica, tá? Então, em 2019, entrei pegando as turmas de filosofia e hermenêutica, depois peguei história e teoria do direito, tá? Então, pode ser... A qualidade do professor pode variar, né? Se o professor tomou café, se o professor está de bom humor, se a pessoa vai com a cara ou não do professor. Então, isso aí eu não posso garantir muita coisa. Mas eu tenho, assim, uma boa leitura, vou passar um bom material para vocês, né? Nesse sentido, eu garanto que vocês vão ter, assim, um acesso a um bom material de estudo, a um curso, digamos assim, de boa qualidade, tá? Muito bem. Nesses últimos anos pandêmicos, eu aprendi a mexer no AVA, né? Mudo. E acho bastante importante que todo mundo acompanhe a página da disciplina, tá? No Mudo. Tem alguém que ainda não conseguiu fazer a sua autoinscrição na disciplina? Alguém teve alguma dificuldade em relação a isso? Eu pergunto isso porque muita gente, às vezes, tem dificuldades técnicas de fazer coisas que exigem o login da alfaba, por causa do e-mail, tá? Júlia não conseguiu achar a disciplina. Então, esses são alguns desafios, né? Mas eu acredito que tem uma aba de busca. E aí, se você escrever lá a filosofia do direito, não sei quem é que achou, pode dar um exemplo melhor. Mas eu fiz esse teste e eu consigo encontrar. Alguém localizou a disciplina usando a busca? Sim, professor. Se pesquisar Dira 85, a filosofia do direito aparece. Só ia rolar um pouco para baixo. É, porque às vezes aparecem outras coisas de outro semestre. Aí você tem que ir rolando um pouquinho para baixo. É, tem que dar uma procurada e aí você tem que ver exatamente qual vai ser a turma, né? Porque são pelo menos quatro turmas de filosofia do direito, né? Então você tem que encontrar a sua. Licença, boa noite. É, eu consegui encontrar. Aí lá no Moodle está como filosofia do direito 2020.1. Aí é só passar, acho que a segunda parte. É, 2020, desculpa, 2022.1. Mas parece realmente que o 2020 não acabou ainda, né? É verdade. É isso aí. Bom, legal. Então, vou abrir para vocês aqui a página do Moodle. Vamos lá. Então, aqui está o nome da disciplina. Às vezes eu falo AVA, às vezes eu falo Moodle, tá? Porque AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem. Eu acho que é isso, né? O Moodle é o nome, assim, dessa... Na verdade, eu não sei qual que é a diferença, mas eu uso as duas palavras, tá? Filosofia do direito 2022.1. Aqui vocês podem realizar a sua autoinscrição, né? Aqui a gente tem um espaço para avisos, o fórum. Vocês podem escrever aqui as suas dúvidas, as suas questões. Aqui vocês têm uma playlist de vídeos do semestre anterior, com os vídeos da disciplina, tá? Aqui nós temos... Ah, eu vou esconder isso de vocês. Isso é segredo. Vou ocultar dos alunos. Para vocês não verem a avaliação, os questionários, as questões. Não, brincadeira. Então, aqui vocês veem que as nossas avaliações, tá? Elas já têm data marcada. Eu vou explicar direitinho para vocês hoje como vão ser as nossas avaliações, como que vão ser essas datas, tá? E para cada aula, a gente vai colocar aqui a aula, a data, o link para a aula, que no caso é esse mesmo link. E pelo que eu estou entendendo dessa plataforma que eu comecei a usar hoje, eu vou manter esse mesmo link, provavelmente. Então, na dúvida, vocês vão entrar nesse mesmo link e a gente vai continuar nesse mesmo link. Qualquer coisa eu atualizo e deixo avisado. E aí, nas próximas aulas, cada aula tem um PDF de referência. Então, próxima aula, quarta-feira à noite, vocês já podem abrir aqui o seu PDF. PDF, só clicar ali, você baixa, pode ignorar essa apresentação, e você pega um xerox deste livro, maravilhoso, que todo mundo já ouviu falar, muita gente já leu alguma parte, ou inteiro, ou já teve aula de filosofia, que é A República de Platão, tá? É um tipo de livro que ninguém perde tempo ao ler, porque é um clássico da filosofia e vai ter influência tanto na filosofia política quanto na filosofia do direito. Então, nós vamos analisar esse texto na próxima aula, que é quarta-feira, na semana que vem também o livro 2, que seria o segundo capítulo, digamos assim, né? E na semana seguinte, vamos ter duas aulas dedicadas ao texto de Aristóteles, e depois eu atualizo mais os próximos textos, tá? Já vou explicar também o conteúdo da disciplina, como que vai ser. E vocês têm aqui ao final materiais complementares, com outros textos, outras referências, podcasts, e aqui também um link para um curso, um vídeo no YouTube, uma playlist, com todo esse curso de Michael Sandow, que é o professor de Filosofia do Direito de Harvard, né? Então, vocês têm aqui bastante conteúdo e tudo isso aqui legendado em português, tá? Então, bastante interessante de se acompanhar, tá? Conteúdo de qualidade. E eu vou pegar as nossas gravações de aula e vou fazer isto aqui que eu fiz com a disciplina de teoria do direito no semestre passado. Vou fazer uma playlist e disponibilizar para vocês e para todas as outras pessoas as aulas no YouTube, tá? Então, vocês podem aqui ver que todas as aulas do semestre passado, no caso de teoria do direito, vocês podem dar uma espiada, ver como que é a aula, ver o conteúdo. Não temos aula de Filosofia do Direito ainda, porque eu só trabalhei com essa disciplina antes da pandemia, mas agora nós teremos, vocês vão poder acompanhar, tá? Então, quem quiser pode se inscrever aí no canal para ir acompanhando esses vídeos, ou simplesmente acompanhe diretamente as nossas aulas pelo Ava, que não tem problema nenhum também. Até aqui. Estão acompanhando? Tudo bem? Tudo certo? Sim, tudo. Tranquilo. Tá? Legal. Muito bem. Então, acesso às aulas é fácil. A gente vai usar esse mesmo link nesses horários já marcados. Professor, está me ouvindo? Sim, pode falar. Eu queria perguntar se a leitura da República de Platão é para a próxima aula ou próxima semana? Tá. Então, eu dividi o texto em dois. O primeiro, a gente já vai abordar na próxima aula, que é quarta-feira agora. A gente não vai esgotar esse primeiro trecho do texto nesta quarta. A gente vai falar dele também na próxima semana, segunda-feira. E também na quarta-feira. Então, provavelmente vai ser esse o cronograma desse tópico. Então, tente ler o primeiro PDF da República. De hoje, de hoje não, hoje você tem que descansar, mas amanhã ou quarta-feira. Que esse vai ser o nosso tempo. Um pouquinho em cima, e a gente também, se não conseguir ler tudo, para semana que vem, aí a gente retoma com uma leitura mais extensa. Era só essa dúvida? Era só essa dúvida. Obrigada. Ótimo. Agora eu vou dizer o seguinte para vocês. Vocês já não são mais calouros, não é mesmo? Vocês já têm aí uma trajetória na universidade. Então, já não deve ser estranho para vocês, o fato de que ler e estudar não são a mesma coisa. Não é mesmo? Quantas coisas que vocês leram lá no primeiro semestre que vocês não lembram mais nada? Quantos textos, quantos autores, quantas teorias que vocês já leram, mas já esqueceram de dois anos ou três anos para cá. Então, o que eu quero enfatizar com vocês aqui, até com o livrinho aqui em mãos, tá? A gente não vai ler Platão, a gente não vai ler o livro inteiro, a gente não vai estudar o autor como um todo, a gente não vai fazer uma grande análise do pensamento grego, não. Mas, eu quero ajudar vocês a estudar. Então, eu quero que a gente aqui juntos faça parte de um processo de estudo. E, quando eu digo estudar, ao invés de ler, eu quero dizer o seguinte, ler é uma das coisas que vocês precisam fazer. A segunda coisa que é muito importante é escrever alguma coisa em conjunto com essa leitura, é pensar, parar para pensar em silêncio, sem estar com o celular na mão, ou conversar com outras pessoas, pode ser num grupo, pode ser com um colega, e principalmente aqui em sala de aula, nesse ambiente virtual. Então, eu estou querendo dizer que vocês, nosso objetivo aqui não é ler os textos, é estudar. Então, envolve ler, anotar, escrever, principalmente, formular questões, tá, formular questões vai ser muito importante para nossa relação aqui com a disciplina, mais do que vocês imaginam. porque vocês, eu vou pedir que tragam perguntas, dúvidas, tragam problemas para que a gente discute em aula, problemas que estejam relacionados com o texto, estejam relacionados com o material, mas que envolvam a nossa análise crítica sobre esse material. Não apenas uma descrição formal, simples. E o que que a gente vai fazer com isto? A gente vai conectar esse processo de estudo com aquilo que necessariamente a gente precisa ter numa disciplina de graduação de uma universidade. Ainda estamos falando de uma universidade pública que vai, se tudo der certo, ao final de alguns anos, emitir um diploma para vocês. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa emitir nota ao final do semestre. E quanto mais passa o tempo, mais isso se torna uma preocupação dos alunos. Como é que vai ser a nota? Como é que vai ser a avaliação? O que que eu preciso fazer para passar de ano de uma vez? A gente está só no começo, mas eu sei que essa preocupação vai vir daqui a um tempo. Já recebi inúmeros e-mails perguntando sobre notas, sobre avaliação, sobre o quão difícil que vai ser a matéria ou a correção. Então, o que que nós vamos fazer nesse nosso semestre, na disciplina de filosofia do direito? A avaliação não vai ser uma prova síncrona, não vai ser uma atividade que eu vou cobrar presença, que eu vou cobrar câmera, que eu vou cobrar matéria com pegadinha, nem trabalhos muito complexos. a gente vai estruturar a nossa avaliação através de perguntas, através de questões. Então, nós vamos ter três questionários, a gente utiliza a palavra semestre, mas são basicamente quatro meses de aula. Então, depois de termos um mês de aula, a gente vai ter um questionário sobre o conteúdo desse primeiro terço da matéria. Depois, no segundo mês, um outro questionário sobre essa parte da matéria e, ao final, na penúltima semana, um questionário sobre a parte final da matéria. Três avaliações. Essas três avaliações todas serão formadas por questões dissertativas, questões dissertativas que trazem para vocês a responsabilidade de escrever, escrever, argumentar, pegar aquilo que está no material e transformar, fazer a transformação de páginas, de livros, em argumentos, em análises, textos dissertativos. Esse processo é bem importante para o nosso aprendizado. Então, vai ser o nosso instrumento de avaliação. Agora, eu vou trazer uma novidade, porque até agora isso é bem normal. Todo mundo sabe que é um questionário, questão dissertativa e tal. Agora, o que eu quero de vocês é o seguinte, eu quero que vocês, ao lerem os textos, tragam para nossa aula questões sobre o conteúdo, questões sobre filosofia do direito, questões sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre os autores que a gente vai estudar, porque o formulário vai ser construído, em parte, com base nas questões que vocês trouxerem para a sala de aula. Entendeu, Pedro? Quer dizer que você pode ser o autor da questão número 3 do questionário. Entendi. O que você acha disso? Acho bom, né? Perigoso. vamos ver o que vai sair daí. Eu tenho a melhor das expectativas com vocês. A licença não está muito confiante, não, né? Vai dar certo, professor. Vai dar certo? Olha, eu preciso que vocês me convençam, né? Dessa minha aposta. Então, nós começamos... Segunda semana. Segunda semana, possivelmente, já tem bastante questão de clandos. isso. Não, mas, exatamente, esse é o ponto, né? Como eu falei para vocês, gente, muita gente é fazer um comentário assim, não leve muito a mal. Mas, muita gente se convence de que a gente é capaz, assim, de medir o conhecimento das pessoas, de alferir, fazer provas e testes e examinar e dar uma nota e aí uma pessoa que tira a nota mais alta ela vai ser colocada na frente da outra pessoa que tira a nota não tão alta e a gente acaba usando esses critérios, né? para organizar concurso público ou vestibular ou até mesmo a fila na ordem das matrículas, né? Que vocês têm aí o índice de desempenho. Bom, não tem muita criatividade aí, não tem muitas opções, né? Mas, verdade seja dita, mais importante do que avaliar o quanto que cada um de vocês sabe, né? Para mim, mais importante é fazer com que o processo de avaliação seja um instrumento de aprendizagem. Então, é por isso que eu estou trazendo isso, estou sendo bem franco com vocês, mas assim, vamos construir aqui nessa disciplina questões interessantes, tragam problemas, tragam discussões, e aí a gente vai fazer disso um instrumento da gente discutir, da gente aprender e a avaliação vai ser algo que decorre naturalmente disso. Faz sentido? Então, para a gente ter uma boa experiência, isso envolve a leitura dos textos, eu vou tentar não exagerar, não vou passar uma carga excessiva de textos, a gente vai ter uma relação direta, digamos assim, uma relação imediata com textos clássicos, com textos digamos assim, que são grandes referências, e a gente não vai usar comentaristas, então a gente não vai usar um manual de filosofia do direito, a gente não vai usar um livro de algum professor ou de algum filósofo que explica toda a teoria, toda a filosofia do direito, a gente vai desenvolver a nossa própria relação com esses diversos textos, porque, como eu disse, vocês já não são mais novatos, não são mais iniciantes, vocês já são capazes de ter as suas próprias interpretações, fazer as suas próprias análises, então, é isso que a gente vai destacar aqui ao longo desse semestre. Por último, falando de avaliação, de nota, daquilo que não dá para escapar estando em uma universidade, o que que vocês acham que vocês têm que fazer para reprovar nessa disciplina? Para não ir bem na disciplina, para coisa dar errado? Não leu os textos. E agora? vou dizer que tem uma coisa que é fatal. E é bem objetiva. Todos os nossos questionários, todas as nossas avaliações, elas vão estar disponibilizadas com bastante antecedência para vocês. Já estou passando as datas, a gente vai fazer o questionário, eu vou formular aqui as questões em conjunto com vocês, eu vou pegar aquilo que vocês estão trazendo. Com pelo menos duas semanas de antecedência, o questionário vai estar aberto para que vocês façam ali as suas, coloquem ali as suas respostas, mas tem uma data limite. E se eu contar para vocês quantos e-mails que eu já recebi no dia seguinte das datas, limites, dos prazos, professor, aconteceu uma tragédia, minha internet caiu, teve chuva, um acidente, teve um problema de saúde, coisas que realmente acontecem, não estou desmerecendo a tragédia humana, né? Pandemia, coisas terríveis acontecem. Mas, nós vamos aqui ter uma objetividade muito clara em relação à entrega. É só isso que eu peço para vocês. Vocês precisam entregar, vocês precisam fazer essa parte sem barganha, sem negociação. Algumas pessoas vão advogar, nem todas, mas, assim, prazos são inegociáveis. Isso é muito importante para vocês. E, lógico, para mim também, para a organização da disciplina, mas é absolutamente essencial. tá? Então, deixa eu ver, vocês anotaram ali as datas? Vamos ver se eu coloco aqui de volta. Anotem aí. nesse mês de março nós não teremos ainda a nossa avaliação. O primeiro questionário, tá? Deverá ser entregue 20 de abril de 2022. Depois de abril vem 25 de maio e, por último, 29 de junho. Então, essa é a forma como está organizada a nossa disciplina. O primeiro mês aí de aula, a gente já vai ter uma boa compreensão dos estudos, da matéria. Primeiro questionário, segundo questionário, terceiro questionário, cada um no final do mês. correspondente. Professor, sim? O questionário de junho é dia 25 também? 25, não. O que é São João? 29. É dia 22? Ah, eu coloquei aqui no chat, tá? Então, 20 de abril, 25 de maio, 29 de junho. gente, caso tem algum feriado, alguma coisa que eu possa estar perdendo, aí a gente adapta esse calendário, tá? Isso é como eu planejei de antemão essas datas, tá? Caso tem algum impedimento, alguma coisa, aí a gente adapta, mas eu imagino que não, né? Eu olhei no meu calendário, não tinha nada que impedisse, tá? Eu coloquei sempre para quarta-feira, em abril, não é a última semana, mas em maio e junho serão as últimas semanas desses meses, tá? A primeira semana de julho já é o encerramento do semestre, então, eu escolhi como datas os prazos assim mais amplos possíveis. Então é isso, acessibilidade é fácil, tá compreendido para todo mundo, tá? essa plataforma, link, vai estar sempre disponível no Ava, tá? Página do Moodle. Avisos sempre ali na página da disciplina, tá? Muito importante para vocês, eu não vou mais, depois dessa primeira semana, não vou mais mandar avisos, recados, tal, por e-mail, agora está tudo ali, na página da nossa disciplina, até porque não tem mais muito o que mudar, ou emergências, ou coisas assim, só se acontecer alguma coisa, né, como, estou esperando o nascimento de um filho, então pode ser que tenha alguma surpresa nessas próximas semanas, semanas, mas, tirando isso, a gente vai se entendendo pela página da nossa disciplina, tá? Eu estou dizendo isso, deve ser chato ficar ouvindo isso, mas é porque chato é, porque é chato também para mim, porque eu sempre recebo, assim, e-mails de alunos, não da turma de vocês, é claro, mas dos anos anteriores, dizendo assim, ah, professor, eu não recebi e-mail com o link da aula, eu não recebi e-mail com tal coisa, tal aviso, tal material, vai estar tudo na página do mundo, tá? Como vocês viram ali, organizado, é aula por aula, com o seu correspondente material de estudos, certo? Até aí, tudo bem? Essa introdução ajudou vocês a ficar mais tranquilos em relação à disciplina, sentiram mais segurança, tá? Alguém está naquela situação de estar entre aula presencial, aula à distância, vejo que algumas pessoas já estão fazendo em casa, quero ouvir um pouco de vocês sobre isso. Eu estou, professor. Eu também estou nessa situação. E como vocês estão planejando lidar com essa mistura? O meu professor de aula mais cedo libera, entendeu a situação também, liberou um pouquinho mais cedo e eu moro perto da universidade, então, não é tão problemático, posso me atrasar um pouquinho, mas não tão. Legal. É, nas turmas da manhã, algumas pessoas comentaram que estavam acompanhando a aula pela biblioteca, outros locais da própria faculdade. universidade. Isso aí. Então, a gente pode também ir sempre conversando sobre os detalhes de como que a gente vai organizar a aula, sinto-se também bastante à vontade para ter essa conversa sobre o andamento da disciplina, que a gente pode sempre buscar adaptações. uma outra adaptação que vai ser necessária que a gente faça é em relação ao horário, em relação ao tempo de tela, né, porque quando começou a pandemia e o desafio do ensino à distância, a UFBA realizou diversas oficinas, cursos para que os professores pudessem se qualificar para o ensino à distância, e um dos tópicos que foi mais, digamos assim, enfatizado pelos especialistas no assunto é a limitação do tempo de tela, né, é o fato de que a gente não pode pegar a disciplina que a gente vai trabalhar uma hora e quarenta presencial na segunda-feira, uma hora e quarenta na quarta-feira e simplesmente transpor isso para a videoconferência, para a internet. porque vamos ter aí uma queda de rendimento, vamos ter aí muitos problemas na compreensão, na atenção, e é ruim para os alunos, é ruim para o professor também. A aula expositiva em geral já não é muito cativante, né, então se a gente tiver uma aula expositiva, unilateral por horas e horas, né, duas vezes por semana, aí vai ser uma receita assim para algo não tão bom, né, para usar assim, uma forma mais delicada de se falar, tá. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa reduzir um pouco, né, adequar um pouco a extensão do nosso encontro, tá, então vamos começar ali dez minutos mais tarde, né, se era para ser oito e vinte, vamos começar oito e meia, para dar tempo dessa movimentação, desse intervalo, tá, e nós também não vamos estender até o limite do nosso horário, tá, vamos sempre buscar um tempo mais conciso, né, para que nós estejamos focados na nossa atividade, tá. O ensino à distância, ele tem o desafio da atenção, do foco, é muito fácil a gente se distrair, muito fácil a gente começar a olhar para outras coisas, fazer outras coisas, tá, então exige de cada um de nós esse tipo de disciplina, e o que eu vou tentar incorporar é de trazer mais para vocês essa responsabilidade da leitura, né, de formular questões, de formular comentários, e aí vocês trazem isso para os nossos encontros. Então a gente, ao fazer isso, com mais, com mais responsabilidade da parte de vocês, de dedicar o tempo à leitura, dedicar o tempo à escrita, aí a gente consegue ter menos tempo de exposição de vídeo, de tela, tá, é uma questão de equilíbrio e de organização. Mas, eu tenho que avisá-los, né, de que ninguém tem certeza, exatamente, de como que vai ser o desenrolado este semestre, né, nós temos que buscar fazer o melhor, nós vamos aí observar bem quais vão ser as dificuldades de vocês, tá, por isso que eu vou estar sempre querendo ouvir, quais vão ser até as minhas dificuldades mesmo, nesse próximo semestre, como vai ser o andamento da nossa disciplina, e aí a gente tem uma margem de manobra para adaptar, tá, o nosso método, o nosso convívio. em linhas gerais é isso, envolve sempre leitura do texto, envolve diálogo, conversa com o professor, e aí a medida do sucesso da nossa disciplina vai envolver, quanto mais pessoas lerem o texto, quanto mais pessoas engajarem na discussão, melhor vai ser a nossa aula. Não sei vocês, vocês já estão assim cansados e entediados com o professor, mas o professor, ele fica muito entediado consigo mesmo, né, ficar falando e falando e falando e ouvindo a própria voz não é a atividade assim mais empolgante, então é por isso que eu sempre enfatizo e peço para que vocês façam, né, os seus comentários sempre que possível, né. Muito bem, já, então já falamos sobre processo, sobre avaliação, sobre a metodologia, habituado a essa plataforma, estou recebendo mensagens aqui de desconexão ou de inatividade de conexão de algumas pessoas. Alguém está tendo problemas de conexão, vocês estão conseguindo acompanhar o áudio, o vídeo? Sim, está trabalhando bastante para mim. Algumas pessoas... Para mim está trabalhando bastante. É, eu estou observando aqui que... a minha internet está em... Eu vi que tem a atenção de você atualizar o... para só áudio, isso vai ficando mais estúpido. é isso aí, eu estou observando aqui umas notificações de conexão, vários estão verdinhos, boas conexões, mas alguns com problema. Como eu disse, eu vou inclusive ir verificando nessas próximas aulas se tem alguma outra plataforma que seja melhor. nos anos anteriores, a gente utilizou o Google Meet, porque com o login da universidade era possível realizar a gravação das aulas e disponibilização dessas aulas depois, e foi assim que eu acabei fazendo o canal, justamente como forma de pegar esse backup dos vídeos e disponibilizar na internet para os alunos. só que o Google Meet encerrou essa função para as universidades de forma gratuita e eu achei um pouco complicado o modelo pago, precisa fazer um domínio empresarial, uma coisa assim, então não busquei uma opção diferente da do Google Meet. esse aqui é de fácil acesso, vocês só precisaram clicar num link e pelo navegador você já acompanha, então tem essa vantagem, mas talvez a conexão não seja tão boa, aí a gente vai descobrindo ao longo dessas próximas semanas, se for necessário eu troco busco alguma outra coisa. Ok, é isso. Em relação ao conteúdo, eu quero mencionar para vocês que filosofia do direito é uma disciplina que pode ser tratada de diferentes maneiras, ela permite diferentes abordagens, não existe uma única forma de lecionar filosofia do direito, nós não temos, claro, um código de filosofia do direito, nós não temos uma lei que a gente possa seguir artigo por artigo para tratar sobre a disciplina, diferente de direito civil, de direito penal, nós não temos essa referência normativa para a filosofia do direito. E a disciplina de filosofia do direito, muitas vezes ela é dada de uma maneira conceitual, preocupada em estabelecer de forma clara e de forma definitiva as definições utilizadas pelo conhecimento jurídico. Definições como o que é direito, o que é lei, o que é Estado, ou então, e essa talvez é a questão mais ampla da filosofia do direito, o que é justiça. E aí, quando a gente pensa numa questão como o que é direito, essa é uma questão que pode ser definida numa perspectiva positivista, pode ser definida numa perspectiva justnaturalista, pode ser definida numa perspectiva sociológica, então a gente já vê que existem diferentes formas de abordar os mesmos problemas. A filosofia do direito não não é um método assim que monopoliza a forma como nós vamos lidar com o conhecimento jurídico, ela não busca estabelecer a verdade, verdadeiro conhecimento, a não ser que nós tenhamos uma abordagem dogmática da filosofia do direito, no sentido de estabelecer com de maneira definitiva o que que é cada coisa, né, estado é isso, direito é aquilo, lei é aquilo outro, o que é justo é isso, o que é equitativo é aquilo, mas isto é muito difícil hoje em dia de se aceitar justamente porque existem muitas escolas, muitos autores, muitas perspectivas diferentes por um lado, então existe uma pluralidade de opiniões que é típica da filosofia do direito e convenhamos é típica do direito porque o direito é uma área que sempre envolve conflito de opiniões conflito de interesses conflito de posições então a filosofia do direito é uma área que existem muitas opiniões diferentes mas além disso a filosofia do direito ela parece cumprir um papel não tanto de dar as respostas afirmativas definitivas mas de cumprir um papel de uma espécie de autocrítica do direito quer dizer vocês já têm uma trajetória que eles dão a capacidade de pensar problemas jurídicos sejam problemas de vindos das situações de família situações de contrato um contrato que começa sendo uma relação de trabalho e acaba numa relação equivalente à escravidão muitas pessoas que vão muitas vezes trabalhar numa fazenda e quando vem elas têm que estar ali entregando todo o seu suposto salário para pagar pela comida pela estadia pela moradia quando você vê a pessoa está lá dez anos e nunca recebeu na verdade salário nenhum mais porque ela estava cumprindo aquele contrato esse é um tipo de questão que parece ser simplesmente uma aplicação de uma norma de direito civil mas vai envolver definições que exigem uma crítica mais profunda de como que as normas funcionam em sociedade como que a gente deve entender um contrato por exemplo o direito ele demanda muita autocrítica porque senão ele corre o risco de virar muito dogmático muito autoritário muito voltado para legitimar o poder e a filosofia do direito ela tem essa vocação de estabelecer uma perspectiva para o direito pensar sobre si mesmo com o conhecimento jurídico que você já tem pensar sobre uma crítica ao direito então a filosofia do direito tem esse papel propedeutico a gente vai estudar alguns dos clássicos da filosofia ocidental digamos assim mas essa própria escolha dos autores clássicos também deve ser um objeto de crítica por que que a gente está indo para começar a discutir Grécia tem tantas outras experiências juridicamente relevantes tantas outras filosofias do direito então a gente não vai estar aqui ao ler Platão Aristóteles por exemplo estar afirmando que essa é a verdadeira filosofia ou é a filosofia certa mas a gente vai estar usando um ponto de partida em comum quer dizer que quando vocês estudam teoria política ciência política vocês estudaram alguma coisa de Platão de Aristóteles quando vocês estudam outras disciplinas que vem da formação teórica de vocês vocês vão ter em comum esses autores da antiguidade então a gente vai ter como ponto de partida esses clássicos depois a gente vai analisar autores da formação do pensamento jurídico moderno e o pensamento jurídico moderno em contraste digamos assim com o que vinha antes que era o pensamento jurídico medieval pensamento jurídico moderno ele vai ser formado por aqueles autores que vocês também já conhecem da bagagem de vocês de outros outras disciplinas que são os contratualistas os autores que vão defender teorias sobre o direito natural teoria sobre a justiça teoria sobre a finalidade da sociedade então aí nós temos autores também em comum com outras disciplinas a gente vai revisitar alguns pontos já estudados por outras disciplinas e na terceira parte da disciplina a gente vai estudar questões contemporâneas do direito questões de justiça atuais de conflitos atuais da sociedade contemporânea e teóricos também da contemporaneidade nessa na discussão mais recente sobre filosofia do direito tá e aí nós temos uma abertura muito grande um leque muito grande então se a gente começa lá em comum com várias outras disciplinas com os autores clássicos quando a gente chega nas questões contemporâneas aí existe mais espaço inclusive para vocês participarem ativamente trazendo os interesses de vocês quem quiser trazer sugestões de temas para serem abordados no final do semestre nas últimas semanas de aula a gente tem uma maleabilidade para isso porque a filosofia do direito pode tratar de questões de justiça climática de justiça racial de da filosofia do direito e os conflitos contemporâneos por que não então trazendo os interesses de vocês a gente também pode quem sabe tecer alguma discussão interessante sobre a nossa experiência contemporânea de direito na perspectiva da filosofia do direito então por último o que a gente pretende com essa disciplina eu lembro de uma brincadeira que eu ouvi durante a graduação entre colegas de que a gente de que a gente iria se reunir para abrir um escritório de advocacia especializado em filosofia do direito e eu imagino que todo mundo entenda a piada porque a filosofia do direito ela não vai ter uma conexão imediata com uma atuação profissional específica de vocês vocês não vão advogar tendo como linha de frente a filosofia do direito a filosofia do direito ela não tem uma conexão óbvia com todas as outras áreas do conhecimento jurídico da prática jurídica ainda assim quando a gente analisa os estudos quando a gente analisa qualitativamente a gente vê que quem tem uma boa formação teórica quem tem uma boa formação dessa base de conhecimento trazida pela filosofia do direito tem um bom desempenho em outras áreas pode ser coincidência pode ser que pessoas mais dedicadas de maneira geral também se dediquem mais à disciplina filosofia do direito quando elas estão na faculdade e aí por acaso elas também se dedicam mais ao trabalho pode ser uma uma correlação e não uma causa e efeito então a gente não pode fazer promessas muito grandes aqui mas o que a gente imagina é que ao exercitar aqui nessa disciplina filosofia do direito a gente vai refinar a gente vai aprimorar a nossa capacidade analítica nossa capacidade né de fazer aquilo que eu estou mencionando né em relação a avaliação ler pensar escrever discutir e depois desse processo criar um texto dissertativo argumentativo por mais que os filmes americanos sugiram algo diferente né a vida do profissional do direito não é se vestir bem e fazer discursos e e falar diante das pessoas tentar convencer os jurados né sobre todas as coisas quem é que gosta de ver aqueles filmes sobre julgamentos né nos Estados Unidos tem muito o cerne da atividade jurídica envolve leitura né reflexão argumentação e redação argumentativa de um texto dissertativo convincente né uma petição um habeas corpus né uma ação popular os instrumentos jurídicos eles são fundamentalmente peças de argumentação dissertativas que tem que explicar um problema tem que identificar um problema tem que propor uma solução e tem que convencer as pessoas né então esses instrumentos que são instrumentos de qualitativos que vão servir para todos vocês eles podem ser refinados eles podem ser desenvolvidos com uma boa dedicação a essa disciplina tá então é essa é digamos assim promessa mais ousada que eu posso trazer para vocês em relação a isso né vocês não vão abrir o escritório de filosofia do direito mas isso espero seja será parte do desenvolvimento acadêmico do desenvolvimento profissional de vocês até aí tudo bem tudo certo sim professor legal ótimo então espero ter aí criado uma expectativa positiva em relação a nossa nossa matéria né é porque manter essa expectativa é é algo necessário né para que a gente consiga se dedicar a leitura dos textos né para não perder as aulas assistir os conteúdos depois tá então espero que a gente tenha sempre esse canal de diálogo aberto tá vou vou encerrar daqui a pouquinho para incentivá-los a baixar os textos da nossa disciplina tá eu fui atrás de aprender a editar pdf para recortar os textos para colocar ali para vocês tá para não incorrer também naquele terrível crime de violação a direitos autorais coisa perigosíssima né então ali vocês não terão acesso a livros inteiros viu autoridades né é vocês terão ali somente recortes né trechos capítulos de livros que estarão disponíveis ali para um uso justo e correto né dos materiais didáticos publicados tá bom gente então até a próxima aula tá a gente se vê quarta-feira e boa leitura bons estudos bom início de semestre para vocês muito obrigado boa noite tchau muito obrigado tchau 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 Amém.